Hello! Estamos ao vivo, Brasil! Hoje com a dona Marmita, que tá aqui muito incomodada com os cachorros dos vizinhos que estão latindo, então, trouxe ela pro meu colinho até o Felipe chegar e poder pegar ela daqui. Boa noite! Boa noite, Ju! Boa noite pra nossa convidada que já chegou, já já vou chamar ela. E aí, gurias, como que vocês estão? Como está esta terça-feira maravilhosa? Por aqui, dia de fazer muitos fios, então eu praticamente nem consegui aparecer, né? Eu já vou chamar a Joana pra gente... Vendas! Olá, boa noite, Beth! Boa noite, Suzy! Tá entrando! Olá, boa noite, Joana! Boa noite! Tudo certo! Aqui, pra mim, ainda não consegui ver a tua imagem, mas eu acho que é porque a minha internet tá muito ruim hoje, gurias! Já vou, aliás, inclusive deixar vocês avisadas que caso tudo caia e eu desapareça, a gente vai remarcar com a Joana pra termos o nosso papo, caso isso aconteça, porque vocês sabem como é essa vida de internet, né? Tem horas que funciona, tem horas que não funciona. Pior que é, né? Não dá pra contar com a internet 100%. Sim, exatamente! Agora sim, agora eu tô vendo! Boa noite, Joana! Muito obrigada por vir conversar com a gente, por disponibilizar do teu tempo, muito obrigada! Boa noite! Boa noite a todos que estão assistindo, a todas! Joana, conta um pouquinho pra nós, te apresenta, conta um pouquinho sobre como as artes manuais entraram na tua vida e como que o crochê ou o ateliê Joana Fernandes começou. Tá. Antes de falar, responder, eu vou falar só uma coisinha. A Ju, que tá aqui assistindo a gente, ela foi uma das pessoas que toda semana ela ia falar com você pra você me convidar e eu tenho que agradecer a ela. Sim, ela é o amor! Obrigada de coração, viu, Ju? Que vida! Ela falou mesmo muitas vezes! Que legal! Ela mandava o print pra mim, olha, eu avisei ela hoje, pedi pra ela hoje! Que legal! Bom, vamos lá então! Então, eu comecei a fazer crochê, eu não tenho... Até hoje eu tava pensando nisso, uma data exata, eu já não me lembro mais. Comecei quando eu tinha uns 17 anos a fazer tapete de crochê com barbante. Foi aí que entrou o crochê na minha vida. Já tem mais de 10 anos já. Que legal! A Ju me disse que vai ter um dia que ela vai participar da live, que por enquanto ela ainda não se sente segura pra vir aqui conversar. Mas já tá na fila, tô esperando ela me dizer, olha, hoje eu posso ir, aí nós já vamos marcar. E aí, quando que começou a parte do fio de malha? E quando que tu foi trabalhando as bolsas e tudo mais? Como que o ateliê mesmo surgiu? Então, eu fazia muito crochê com barbante e o barbante pra mim demora demais, né? Então, era um hobby que eu fazia um tapete, aquelas passadeiras de um metro e pouco, eu levava um ano pra terminar. Então, era algo só como hobby mesmo, né? E aí, eu conheci o fio de malha há mais ou menos 5, 6 anos atrás. Eu acho que em 2018. E aí, quando eu fiz a primeira peça, que eu vi que eu levei pouquíssimo tempo, foi onde eu me apaixonei, né? Então, foi onde eu terminei uma bolsa, assim, em uma noite, né? Assistindo TV e fazendo. Então, eu me apaixonei pelo fio de malha nessa época ali. Na época que ainda nem tinha fio prêmio, era do residual ainda. A primeira bolsa foi com fio de lycra. Então, foi nessa época, assim, eu me lembro bem, sabe? Foi por isso que eu comecei a crochê, porque eu achei, com malha, né? Que eu achei que era muito mais rápido, muito mais fácil de fazer do que com barbante. É, sim, com certeza. É muito mais rápido. Pra quem aprendeu com os fios finos e, geralmente, não gostava muito do fio fino, se apaixona com o fio de malha pela rapidez, né? Que a gente consegue terminar uma bolsa muito mais rápido. Ai, olha que amor. Eu acho que é... Nona. Amo o seu trabalho, faço crochê desde os 13 anos, me inspiro em você e amo muito crochê e admiro seu trabalho. Eu acho que é pra ti, Joana. Se for pra mim, muito obrigada. Que amor. Joana é maravilhosa, hein? Para o B Crochê também falou. Ai, que delícia. Que legal. Eu convidei a ela também, né? Eu falei que ela tinha... Gurias, mandem coraçõezinhos. Quem veio pela Joana, manda coraçõezinho pra gente, pra gente saber. Quem tá chegando aqui na Polvo pela primeira vez, todas as terças, a gente tem... A Polvo convida, onde vem deusas, artesãs maravilhosos aqui conversar com a gente e trazer os seus conhecimentos, compartilhar com a gente da sua trajetória. E é um privilégio poder receber tantas artesãs incríveis, porque a nossa ideia é aumentar sempre essa rede e trazendo cada vez mais pessoas pra gente ir compartilhando conhecimentos e crescendo, né? As artesãs irem crescendo nesse mundo do crochê e das artes manuais. Que delícia. E aí vamos falar de vendas. Quando que foi... Nessa época lá atrás, quando tu fazia os tapetes de barbante, tu já vendia ou começou a vender agora, depois que entrou com o profil de malha? Quando que o ateliê, Joana, começou a vender? Então, com o barbante eu só fazia e presenteava. Porque realmente demorava muito e as peças não ficavam perfeitas. Eu nem sei porque ficava às vezes até torto. Mas que demorava muito tempo, não lembrava mais a receita no final, sabe? E aí quando eu comecei a trabalhar com crochê com o fio de malha, de primeira, assim, a primeira bolsa que eu fiz, eu já tive encomenda a partir do momento que eu postei. Foi muito rápido. Então, foi... Que legal. Em 2018, quando eu comecei, eu trabalhava em outra empresa, né? Trabalhava fora. E daí eu só fazia o crochê nas várias vagas. E aí eu fiquei nessa, né? Recebendo encomendas e já comecei a vender nessa época aí. Logo de cara, assim. Que coisa maravilhosa. Ó, a Fernanda disse aqui, minha netinha de oito anos se interessou pelo crochê. E enquanto eu assisto as aulas da Joana, ela assiste comigo e aprende também. Que delícia! Legal! Que fofura! Tudo de bom, sim! Queremos ver fotos, Fernanda. Uma hora tu mostra pra Joana, que a Joana compartilha com a gente as fotos da netinha assistindo as aulas de crochê. E, assim, eu sei que tu tens bastante experiência com a Shopee. Mas tu começou primeiro vendendo pelo Instagram? Ou começou vendendo pra pessoas conhecidas? Como que foi o teu início até conseguir chegar nas plataformas? Eu vendia muito pra pessoas... Muito não, né? Vendia um pouquinho aqui, pingadinho assim, pras pessoas conhecidas. Só que aí eu percebi que eu não ia ter um fluxo de vendas grande se eu só vendesse na minha cidade, por exemplo, né? E aí foi onde eu comecei a pesquisar na Shopee, que tava muito em alta... Tá muito em alta sempre, né? Foi onde eu comecei a pesquisar e aí eu fiz a minha loja lá como todo mundo acaba abrindo, a loja não funciona. Fica lá parada, assim. Um dia, assim, eu tenho nove meses com a loja lá e eu me revoltei. Eu disse, não, se dá certo pra uns, tem que dar certo pra mim também, né? E foi onde eu comecei a estudar muito, muito sobre a Shopee. E aí quando eu acertei, eu ficava até de madrugada acordada pra dar conta de tanta encomenda que eu recebia, assim. Foi um prazo, um período, assim, que eu trabalhei muito vendendo, sabe? Que coisa maravilhosa! As vendas maiores que eu fiz hoje, até hoje, foram online, né? Não só na Shopee, mas também no Instagram, Mercado Livre, né? Outras plataformas, assim, de vendas também. Sim! Ó, Mãos de Fada colocou. Boa noite! Amo os trabalhos da Joana, mas o que mais me fascina é a maneira como ela nos ensina. Sou muito grata a ela. Ai, que delícia! E aí, então, já vou pegar o gancho da Mãos de Fada e vou te perguntar. Quando que tu começa a ensinar outras artesãs, né? Que aí lá no início, tava fazendo um milhão de encomendas, depois que aprendeu a trabalhar com a Shopee. E aí, quando que tu começaste a ensinar as artesãs? Então, foi assim, ó. Antes de começar na Shopee, eu já comecei a ensinar. Eu comecei ali em 2020. No final de 2020, eu comecei a ensinar no YouTube porque a gente tava em pandemia. Então, eu pensei, ah, vou tentar ensinar alguém que se eu ensinar uma pessoa só a vender e ter uma renda com isso, né? Já tá valendo a pena. E aí, eu comecei ali em agosto de 2020 no YouTube. Então, eu comecei e já comecei a ter um monte de pessoas dando depoimentos, falando que já estavam vendendo. E eu peguei e pensei, poxa, tá dando certo, né? Vou continuar. E foi onde eu continuei. Só que depois de um tempo, essas mesmas pessoas começaram a reclamar que não tinham vendas, que não sabiam como fazer pra vender. Umas conseguem, outras não, né? A maioria não consegue. E foi onde eu tentei buscar essas vendas na Shopee pra poder passar essas experiências pra elas. Então, foi mais, assim, como um estudo mesmo, sabe? Que eu fui tentar vender na Shopee. E então, foi depois de eu começar a ensinar. Ah, entendi. E aí, qual é o caminho, assim, quando a gente quer começar a vender? Já precisa ir direto pra uma plataforma como a Shopee, Mercado Livre, essas outras plataformas? Ou onde tu indica, assim, de quem já tem experiência? Se tu fosse começar hoje, por onde tu começaria? Ó, tem muitas formas de vender crochê hoje, né? Uma das formas mais fáceis que eu vejo é a gente participar de feiras ao ar livre, que geralmente, pelo menos aqui onde eu moro, tem muitas. Tem várias opções todo final de semana. Outras opções também mais fáceis é você levar em alguma loja e fazer uma parceria, vender no atacado. Eu não gosto muito dessa coisa de deixar a peça disponível inconsignado, porque o crochê suja, muita gente botando a mão, né? Então, fica aquela coisa meio assim, né? De talvez te devolver o produto que tu não vai vender mais. Então, eu acho legal fazer peças no atacado e vender pra loja, pra você conseguir vender 10 bolsas de uma vez só e ter um fluxo maior de entrada, né? E depois, eu partiria pra internet com certeza, assim, a maioria das pessoas que começam quer vender pelo Instagram, só que pra você vender no Instagram, você tem que ter um público ou você tem que anunciar, pagar, né? Fazer anúncio. Então, o Instagram a gente dá pra manter junto, enquanto trabalha com as outras plataformas, que são várias plataformas que a gente consegue vender sem precisar investir e só paga na hora que você, o cliente, compra, né? Sim, isso é muito importante, assim, né? Que a gente não precise investir antes. Que consiga, assim, como no Instagram a gente não precisa pagar pra ter um perfil, que tu consiga pagar, né? Na hora, só na hora que vende. A Shopee é uma dessas plataformas, né? A gente paga a porcentagem em cima da venda. E aí, esses muitos produtos pela Shopee, tu deixava, fazia produtos à pronta entrega ou fazia produtos por encomenda? Como que funcionava? É, quando eu comecei lá... Passar essa moça pro marido. Pra ela não latir. Obrigada. Quando eu comecei lá, eu comecei colocando fotos de produtos que eu já tinha feito. Eu comecei com cachepô. E aí, eu comecei a colocar as fotos que eu já tinha, né? E aí, conforme eu fui tendo as encomendas, aí eu fui tendo muita foto, muito vídeo de cliente mesmo. E aí, foi subindo, assim, sabe? Foi uma escada, assim, que foi indo e indo. E quanto mais eu colocava encomendas que eu fiz, mais eu recebia, sabe? Então, foi assim que eu fiz. Sim. Uma cliente, na verdade, acaba chamando a outra, né? Vai mostrando o produto pronto e tudo mais. Então, na verdade, no início, tu tinha alguns produtos prontos e aí, depois, foi pegando por encomenda mesmo dentro da plataforma. Existe essa possibilidade de lá por dentro da Shopee conseguir fazer encomendas. Isso, amém. Eu pedi um prazo sempre. Acho que era... Eu não lembro agora se era 10 dias, mas você pode pedir até 30 dias de prazo. E elas escolhiam, né? A cor, a etiqueta. Então, aí, eu preparava o pedido delas a partir do pedido mesmo que elas faziam, né? E as fotos eram só para elas... Entendi. E aí, na verdade, facilita porque, apesar de ter que pagar a porcentagem da Shopee, tu facilita na hora do frete, né? Porque daí, colocando as dimensões e o peso do produto, consegue enviar de maneira mais fácil também, né? É. E a parte mais legal da Shopee é que ela mesma faz muita propaganda, né? Muito anúncio na TV, em todo lugar. Então, eles chamam o público, só basta que você saiba trabalhar lá dentro e poder... Para que você possa vender, né? É muito mais fácil, assim, do que você querer vender num site, por exemplo. Ou, sabe? Sozinho, né? É muito mais fácil lá. Sim, é verdade. Ontem, eu estava numa reunião com a contadora e a gente vende os nossos produtos, os fios, as bases, pela Shopee também, além do site próprio. Mas a Shopee é isso, né? Tem a função da porcentagem. E aí, eu estava me questionando, assim, se valia a pena, né? Quem sabe a gente, né? Para tirar essa porcentagem, porque a gente tem que colocar... Tem que colocar a porcentagem da Shopee embutida no valor do produto, né? Ela disse, Bruna, vale a pena justamente por isso. Porque, na verdade, as pessoas estão entrando e estão vendo a tua loja sem tu fazer esforço, né? Estão achando o teu produto e estão te conhecendo sem tu precisar fazer esforço. Claro, vai ter o esforço de colocar o anúncio ali, de atender os clientes e tal. Mas é diferente do site próprio, que daí sim eu tenho que fazer esforço para as pessoas verem, porque senão elas não vão saberem que eu existo, né? É verdade, eu bem isso. Aqui temos uma pergunta da Valentina. Gurias, vou avisar vocês, porque às vezes, aqui fica entrando muita gente, eu não consigo enxergar. Tem abaixo da Joana ali um balãozinho com um pontinho de interrogação. Vocês podem mandar todas as perguntas de vocês sobre vendas e outras coisas que eu vou passando aqui para a Joana, né? A nossa ideia é conversar e compartilhar com vocês. Nossa live fica salva tanto aqui quanto lá no YouTube também. Não tenho canal igual da Joana, que é maravilhoso, que eu já sigo e já assisti muitos vídeos por lá. Mas a gente está começando, está indo devagarinho. Então vocês conseguem assistir lá também se precisarem em algum outro momento. Valentina nos pergunta, é fácil montar loja nessas plataformas? É fácil, é. Basicamente é fácil, né? A gente tem que conseguir mais ou menos o que a plataforma pede, né? É, o que eu acho legal é que a plataforma já tem tudo pronto, assim, né? Eles te dão um... Como que a gente pode dizer assim? Uma forminha e tu só vai encaixar as fotos que tu precisa ali e escolher, né? Se vai ter uma coisa que se mexe em cima ou uma coisa que se mexe embaixo, se o cliente vai poder clicar aqui ou ali e já está tudo montado, né? Tu não precisa montar. É só ir encaixando mesmo, né? Brincando de quebra-cabeça com as tuas fotos e com o visual que tu quer dar para a tua loja, né? Isso mesmo. E aí, gurias, o que que vocês têm? E aí, Joana, para quem tem vergonha de vender, para quem tem vergonha de oferecer o seu produto, o que que tu pode dizer? O que que tu pode, da tua experiência, o que que tu pode dizer para essa mulherada para elas perderem a vergonha? Bom, a primeira coisa é enxergar o crochê como uma profissão. Então, você tem que, além de valorizar a sua profissão, se valorizar também como artesã, né? Não dá para a gente pensar no crochê como uma coisa que é só uma renda extra ou algo que para uns dá certo e para outros não. Nesse tempo todo que eu tenho de crochê e que eu tenho muitas alunas, eu percebi isso, que umas conseguem e outras não. As que conseguem é as que vão atrás e que tentam e tentam até dar certo. Porque a gente não, nem toda profissão a gente consegue acertar de primeira. E o crochê, ele é uma profissão autônoma, né? Então, a gente precisa lutar muito para dar certo. Então, as que conseguem é as que estudam muito, as que vão atrás, que realmente, né? Fazem acontecer. Então, a primeira coisa é isso. E depois, né? Quando você se sentir confiante, já tiver certeza do preço que você vai colocar nas suas peças, né? Da sua técnica também. E dá para se especializar através de alguns cursos como os seus, né? Eu também tenho. Então, é depois de você aperfeiçoar, entender um pouco melhor e tratar o crochê como uma profissão fica tudo natural. Você consegue fazer um Instagram e fazer stories sem vergonha, mostrar para a família, mostrar para os amigos, porque não tem motivo para ter vergonha. A vergonha, ela só aparece quando você se sente inseguro e você não está pronto ainda porque não estudou o suficiente, né? A tua profissão em si. Então, por isso que a gente sente vergonha, mas não é necessário se você fizer as coisas certas. Sim, verdade. entre nós. A Juliana disse assim, Olá, meninas. Estou começando agora nesse mundo maravilhoso das bolsas de crochê. Fiz umas quatro, inclusive assistindo os vídeos da Joana no YouTube. Seja muito bem-vinda e eu espero que tu faça muitas bolsas maravilhosas. Pode falar. Falhou ali um pouquinho, não consegui o vídeo. Consegue ler de novo? Eu estava tentando... Ah, sim. Sim, estou começando agora nesse mundo maravilhoso das bolsas de crochê. Fiz umas quatro, inclusive assistindo os vídeos da Joana no YouTube. E ela quer saber o quê? Como vender? Ou ela só... Não, não. Isso. Estava contando para nós que está começando e aí eu disse seja bem-vinda a esse mundo. Espero que faça muitas bolsas maravilhosas. Quando a gente começa a fazer, não para mais, né? Aprendeu a fazer uma, já quer fazer outra. E daqui a pouco está cheia de bolsas dentro do ateliê. Verdade. A Beth pergunta se nas feirinhas precisa ter a carteira do artesão. Não. Não. Não precisa. Eu moro em uma região aqui da Grande Floripa, né? Grande Florianópolis. Então, todas as feiras que eu vi por aqui na região e são muitas não exigem essa carteira, não. Sim. Eu sei que aqui na nossa região só quando são feiras muito maiores, assim, eu acho que por aqui pelo que eu sei, parece que a da Redenção, que é em Porto Alegre, precisa da carteira do artesão, assim, precisa fazer um cadastro, mas a gente consegue tudo antes, né? Ir atrás de quem organiza e conversar e tudo mais para entender o que precisa para participar da feira. Acho que é Dud Confecções, diz assim, Boa noite. Eu não achei fácil, não. Pede muitas informações. Me deixa confusa. Não consegui finalizar o cadastro lá dentro da Shopping. Pode falar. Não querendo vender curso porque não está com vaga aberta, tá? Mas o meu curso que eu ensino a gente vai vender na Shopping, ele tem mais de 50 aulas. Justamente por isso, porque é um passo... Que coisa maravilhosa. É, é um passo a passo que as pessoas ou elas entendem como funciona e dá certo ou elas só vão ficar perdendo tempo lá. Igual eu perdi. Eu perdi nove meses lá dentro sem saber o que eu estava fazendo até que eu acertei, sabe? Então eu tenho um curso que eu ensino vender na Shopping. Mas ele não está com vagas abertas agora. Ele está em atualização porque a Shopping está sempre atualizando taxa e tudo lá dentro. Então ele está sofrendo de uma grande atualização e quem sabe logo, em breve, ele vai voltar disponível aí. Então quem quiser, futuramente... Olha, eu acho que não sei se faz um ano que a gente entrou na Shopping e entrei por insistência das clientes justamente pela função do frete, né? Para poder vender para outros estados mais em conta, mesmo usando o melhor envio e outras coisas ainda. Como a gente está muito no sul, né, Joana? O frete acaba saindo mais caro em comparação com quem está em São Paulo e consegue vender. O frete consegue ser mais em conta. E aí eu entrei para a Shopping, mas eu não sei quase nada da plataforma. Eu faço o básico do básico. A Shopping me dá umas cambotas, umas rasteiras de vez em quando. Eu fico aqui brigando com ela, olhando para o computador e xingando a Shopping. Então eu vou ficar de olho nesse teu curso porque eu vou precisar com certeza. Tem que focar e ficar muito lá dentro para poder realmente fazer dar certo. E as minhas vendas, inclusive, eu consegui fazer sem anunciar porque tem a forma de você fazer pagando o anúncio, né? Se você estudar tudo bem certinho e aplicar tudo, você consegue vender sem precisar gastar dinheiro com o anúncio. Porque já é muita coisa. Sim, que é bem importante. É muita coisa. Daí não tem como. Verdade. Eu sou iniciante no crochê, estou gostando muito, mas não estou conseguindo vender as minhas peças. Eu faço os posts no Instagram, mas não consigo ter retorno. Eu acho que vai um pouquinho do que tu já tinha falado da questão da gente não desistir, de entender que é um processo e que vai levar tempo. Porque é muito difícil alguém, de uma hora para outra, já no início, começar a vender, vender, vender. E principalmente Instagram, porque Instagram demora um tempo até você ter realmente clientes interessados no teu produto. E daí o que acontece? Se pessoas vão lá, postam uma foto, duas, e aí não vê engajamento e desistem. E postam só daqui duas semanas. Então não é assim. Instagram exige também muito trabalho para você conseguir que ele te leve para mais pessoas. Então também é bastante trabalho no Instagram. Não é fácil assim, não. Tem que assistir muito. Sim, sim. Eu tenho aqui, acho que foi, acho não, foi em novembro do ano passado. A gente, eu fiz uma live com a Bia da Foteiros. Eu sempre trago a ela porque ela compara nessa live, para mim foi uma coisa assim que mexeu mesmo com a minha ideia, como eu via. Porque geralmente a gente fica assim muito reclamando que o Instagram não entrega os nossos posts e que não está funcionando, que não está dando certo. Daí isso vai desmotivando, né? E vamos combinar que é uma trabalheira, né, Gurias? Ficar tirando foto, inventando Reels e ficar pensando em tudo que tem para fazer é uma trabalheira, demora tempo, né? Demanda um esforço muito grande. E aí a Bia disse assim, se a gente não paga para usar o Instagram, né? Que a gente está usando gratuitamente, é como se nós fôssemos os funcionários do Instagram. E aí tu tem que ser como a nossa loja, entre aspas, o nosso perfil, né? Então tu tem que ser aquele funcionário que chega cedo, que abre a loja, então tu tem que chegar todos os dias e mostrar que tu está aí. Tu tem que fazer post, tu tem que fazer o que o Instagram está te pedindo, e postando, e aparecendo nos stories, e fazendo vídeo, e cada vez, todos os dias, e fazendo isso para ele entender, ó, esse é o funcionário do mês. Esse está aparecendo certinho, está colocando todas as coisas aqui, e as pessoas estão curtindo, e aí ele ir te mostrando para mais pessoas, né? Assim como qualquer rede social, e na verdade, a própria Shopee e outras plataformas também. Se a gente só largar o produto ali e sair correndo, não vai vender. Tu precisa, né, botar mais de um produto, precisa de vez em quando ir ali e dar uma mexidinha naquele produto, né? Para ele ir aparecendo de novo, porque senão vai aparecer aqui, ah, esqueceu, a criatura nem voltou, mas aqui a loja está fechada, né? É, é bem isso mesmo. E existe uma barreira, as pessoas, a maioria das pessoas não ultrapassa essa barreira, que é quando você trabalha, 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 e não tem resultado, e aí chega um momento que você desiste ou você continua. Quando você continua depois de achar que não vai dar mais certo, é o momento que vai começar a dar certo. Então é muito trabalho antes, as pessoas acham que não dá certo para mim, mas na verdade só está faltando um pouquinho mesmo, às vezes, sabe? Sim, 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 sim. É importante a gente entender e acho que isso que tu falou de se especializar, né? De seguir aprendendo e de ir atrás serve para qualquer profissão, né, Joana? Na verdade, se a gente parar para pensar, em nenhum lugar a gente começa já lá em cima ou começa super bem. Em todas as profissões a gente vai precisar estudar muito para chegar no patamar de alguém que já está há mais tempo na profissão, em qualquer profissão a gente vai precisar ir se especializando pelo meio do caminho porque as coisas vão mudando, as plataformas vão mudando, as técnicas vão mudando. O médico, se ele não estudar, se ele não participar de congressos, ele vai ficar lá com as técnicas lá de trás e aí todo ano tem coisa nova, né? A gente no crochê é a mesma coisa, tem sempre coisa nova, tem material novo, tem plataforma nova rolando ou enfim, né, quando a gente trabalha com moda também tem que ir atrás disso. Então, acho que isso também é válido, né? Ter esse olhar de que não adianta a gente aprender o básico e ficar ali no básico porque aí não vai sair, né? A gente precisa estar sempre buscando, né? É verdade. Tem muita gente que confunde ter um YouTube de graça e confunde. Acha que, ah, só com o que eu tenho de graça eu vou conseguir mas aí encontra as barreiras. É numa precificação que não consegue fazer, é numa venda que não consegue executar, não sabe nem como vai fazer a venda, o envio. Então, realmente, se você quer ter uma boa remuneração, você também tem que investir na tua profissão. Toda profissão é assim, né? A gente tem que estudar, a gente tem que investir, então é isso, né? Sim, sim. Tem muito conteúdo gratuito para quem está começando, mas depois de um tempo é isso. A gente precisa ir indo atrás demais, né? Para ir se aprimorando e entendendo melhor, né? Sá disse assim, comecei há poucas semanas e consegui fazer uma bolsa com o vídeo da Joana. Claro que desmanchei umas três vezes até acertar. Gratidão por compartilhar conteúdos tão incríveis. Ai, que delícia! Obrigada! Eu tenho... Pode falar. Eu tenho essa... O pessoal fala muito isso para mim, é a primeira vez que eu assisti um vídeo teu e eu já consegui fazer a bolsa. Acho que é pelo jeito que eu falo, mais devagar, mais detalhado, né? Então tem muita gente que fala assim, que aprendeu a primeira bolsa foi no meu vídeo, sabe? Lá do YouTube. E eu fico bem feliz. Que legal! A Andy colocou aqui para nós sobre a Feira na Redenção, que é, claro, é uma feira bem maior para quem não é daqui. É diferente dessas feiras de bairro que são um pouquinho... um pouco menores, né? Essa é uma feira maior, é uma feira que, que geralmente é muito difícil para conseguir, né? E tem... Quando são feiras maiores, a gente tem até um tamanho, né? Às vezes a gente... Eu tive aqui com as gurias, eu não me lembro com quem, eu acho que foi... Ai, agora eu vou puxar minha orelha. Não me lembro com quem, mas nós tivemos uma live toda sobre feiras e a gente está dizendo Feira na Redenção precisa de carteira sim e precisa fazer a triagem. É isso. porque são feiras maiores, né? Mas feiras menores, geralmente quando é no bairro, às vezes na praça, tem algumas feiras que, às vezes, a prefeitura mesmo faz próximo de Natal, de, enfim, de outros momentos. Então, também, às vezes, não precisa de carteirinha. Então, é legal a gente se informar, né? Mas a carteirinha, como você disse, deve ser fácil de ser feita também, né? Então, é só ir atrás um pouquinho antes do cartão. Isso, isso. Podemos... Vou anotar aqui, gurias, para a gente falar mais sobre a carteirinha do artesão. Claro, cada estado tem as suas regras, né? Mas, geralmente, tem alguns estados, acho que é nessa... Estados não, prefeituras, né? Que é na Secretaria de Turismo, tem que dar uma pesquisadinha, porque cada região tem as suas especificidades, mas, geralmente, não é uma coisa difícil. Joana, faz uma bolsa de praia. Eu confecciono uma da praia e quero agregar as bolsas de crochê. Olha aí, Joana! Eu deixo sempre as bolsas de praia mais para o verão, porque a gente que é do sul, a gente... Aqui é frio, né? Então, a gente esquece da praia, mas tem estados aí que o pessoal já está aproveitando o praia, né? Sempre, o ano inteiro. Então, eu acabo deixando para depois, mas eu vou agora, esquentando, já começo a fazer de novo as produções de verão. Com certeza. Ai, Ju, maravilhosa! Foi a Georgia. Isso aí. Eu estava pensando se tinha sido a Georgia ou se tinha sido a Lu, mas é isso. Foi a Georgia que falou para a gente sobre feiras. Olha que maravilhosa! Quem assiste todas as lives está com tudo na ponta da língua. Muito obrigada! Querida! Aqui, gente, a gente tem muita feira particular. Tem muita feira particular que a gente paga, né? Tem uma que paga 20 reais mensal. E tem feira ali toda quarta, quinta, sexta e sábado. Às vezes até domingo. É 20 reais só. Eu acho super barato. Mas tem outras que cobram 200 e pouco reais para participar um dia só. Então, é muita feira particular. Existe muita coisa, só um paciente, né? Sim, sim. E aí precisa... Isso, precisa indo atrás e se informando, né? Eu tenho aqui algumas clientes que participam, assim, de feiras particulares. E aí é isso. Paga às vezes 50 reais, 100 reais por aí naquele dia. E aí algumas têm especificações, né? Maiores, assim, de tamanho, por causa da praça, né? Para dar certinho ali. Outras não têm tantas especificações. E eu vi que aqui, pelo que eu tenho notado em alguns bairros, tem crescido essa questão das feiras aqui ao nosso redor. Assim, eu acompanho, adoro plantinhas. E aí tem o pessoal das plantinhas que tem mostrado, assim, ah, eu estou indo sexta-feira na feirinha em tal lugar, sábado na feirinha em tal lugar. Então, acho que isso também está se movimentando por aqui agora. Que legal, né? Sim, sim. Isso aí. E aí, Joana, vamos pensar, assim, né? Para ajudar quem está sempre começando, né? Sempre com esse olhar, assim, de ir auxiliando. A pessoa foi lá, fez a sua... Começou o seu caminhar com a Shopee, digamos, né? Vamos colocar a Shopee como o nosso exemplo. O que que tu pode... Eu entendo, né? Que tem curso e que, óbvio, não tem como em uma live, né? Um pouquinho, em alguns momentos, passar tudo que tem em 50 aulas, né? É impossível. Mas, o que que tu pode dizer para ajudar elas, assim, de dicas, de cuidados que elas precisam ter nesse início? Para quem está começando para dar aquela alavancada para depois que elas fizerem as primeiras vendas poderem comprar o teu curso da Shopee. Então, a primeira coisa que eu falo para as minhas alunas é que elas chegam lá achando que tem que fazer mais barato que a concorrência. E isso é impossível, tá? Porque tem gente que vende lá por preços, assim, que você não acredita que tem como você lucrar alguma coisa. Parece que está trabalhando mesmo para poder entregar a encomenda, sabe? Trabalhando, né? Sim, às vezes não paga nem o fio. Eu fico desesperada quando eu vejo essas artesas que colocam esses dias. A gente achou um tapetão, eu acho que era quase dois metros por 150 reais. Eu desprezo, não, gente, pelo amor de Deus, não me diz uma coisa dessa. Porque é muito, muito barato, né? Não tem... Se a gente for calcular fio e tudo mais, é muito barato. É. Então, a primeira coisa que eu falo para elas é acha um diferencial. Não só na Shopping, em qualquer lugar, mas lá na Shopping, já que tem tanta gente vendendo, encontra o teu diferencial que vai chamar a atenção das pessoas e que vai atrair o público para comprar de você. Então, não é o preço que é a primeira coisa que você tem que ver. É o teu diferencial. É isso que vai fazer o pessoal vir. Sim, verdade. Que coisa maravilhosa. E aí, claro, fotos também, assim, com um olhar de que é uma loja, de que como se fosse uma marca mesmo, né? Que a gente precisa de fotos. Não precisa ser a foto profissional, mas o melhor que a gente conseguir naquele momento, né? E aí, é um conjunto, né? É o produto que o cliente vai querer, é a foto bem feita, é mostrar para o cliente para que aquele produto pode servir e gerar um desejo nele, né? Então, é um conjunto de bastante coisas, assim. Mas, sim, a foto é muito importante, importantíssima. E aí, lá no teu canal no YouTube, tem... Porque as aulas que eu assisti foram de bolsa mesmo, não, assim, não fossem outras coisas. Tu tens alguns vídeos, alguma coisa falando sobre essas questões de plataforma e de precificação por lá também? Eu tenho um vídeo só da Shopee, mas ele está um pouco desatualizado. Mas ele fala em si... Desatualizado, porque eu falo assim, né? Às vezes eu falo que a taxa está atando, mas já mudou. Mas, em si... Normal. Sobre a plataforma, sim. Se procurar lá no meu canal, vai encontrar... Eu não sei bem o título, mas é venda na Shopee, algo assim, sabe? É um vídeo mais antigo, acho que já foi criado no passado, mas tem. Tem alguma coisa, sim. Que legal. E a Juliana está perguntando, em relação à precificação, quais as regras básicas, assim, para a gente não errar na precificação? A gente precisa saber o valor de hora de trabalho, né? O valor do salário que você vai receber, os teus custos fixos, variáveis, e a tua porcentagem também de lucro. Que as pessoas confundem muito achando que o dinheiro que entra é o teu salário, é o teu lucro, é o que tu vai pagar a tua luz, é o teu investimento, e aí faz uma confusão toda e depois acaba não tendo lucro. Então, tem esse, ó, salário, hora de trabalho, custos fixos, custos variáveis e a porcentagem, o teu lucro. Isso a pessoa tem que tirar de letra. Sim, 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 é verdade. A gente precisa, eu tô aprendendo agora com a ajuda da contadora, porque é isso, muitas vezes, quando a gente começa a empreender, a gente não tem, né, a noção do todo e vai indo. E daí o pessoal diz assim, não, se tu faz esse aqui, se tu, sei lá, deu 20 reais, tu vende por 40. E aí a gente, às vezes, cai nessa celada, né? O custo foi 20 reais, vende por 40. Mas levou, às vezes, três horas pra fazer. Então, precisa calcular essa hora. E aí, claro, não é de uma hora pra outra que a gente vai aprender isso e todo mundo vai errar. Não sei se tu já errou, mas eu já errei muitas vezes no preço, né? Principalmente quando tá fazendo peças, muitas vezes a gente não tem noção do tempo que vai levar, né, pra fazer e tudo mais. Mas, é entender, né, que é, ok, agora eu tô iniciando, de repente eu vou fazer uma coisa mais simples, mas eu preciso entender que eu preciso ter um lucro, que o lucro é diferente do valor que vai pagar as outras coisas, né? A peça precisa cobrir, né, todos os outros custos e ainda sobrar pra mim pra pagar o meu salário e pra ter o lucro pra eu reinvestir na minha empresa, né? É. Porque mesmo que a gente seja uma eu presa, né, de uma pessoa só, é uma empresa. A gente precisa investir, precisa, né, ter mais material, precisa investir na gente também, no nosso conhecimento. Principalmente investir em conhecimento, em aperfeiçoar a técnica e essa coisa de precificação é uma das coisas que faz a pessoa ter vergonha de passar preço pro cliente, errar na hora de passar preço pro cliente e fazer o seu ateliê não dar certo. Porque se você fica ali vendendo por um preço que não vai dar certo ou que não vai entrar lucro, que o teu ateliê não vai se sustentar, você vai ter que desistir uma hora porque não vai dar certo. A conta não vai fechar, né? Então, precificação é uma coisa básica pra quem quer começar, então tem que aprender e não dá pra copiar. Muita gente copia, ou então... A pergunta que eu recebo todo dia na minha direct é eu faço uma bolsa e elas querem saber quanto elas podem cobrar. Ninguém pode colocar o preço em teu produto, é só você que vai saber. Não tem como fazer assim, né? Sim, sim, sim. Por aqui também acontece, assim, né? Como eu, na verdade, não vendo pra... Não faço mais encomendas há um bom tempo, eu tô bem por fora, assim, né? Às vezes eu peço socorro pra alguma cliente que é mais próxima, assim, que faz aquele tipo de produto, mais ou menos quanto ela tá vendendo, mas eu sempre explico que a gente precisa levar em consideração quantas horas eu vou fazendo, todos os custos, né? De fio, de etiqueta, de embalagem, tudo pra fazer aquele produto. Então, que é isso. Cada artesã vai levar um tempo diferente. Eu gosto muito de dar a minha... É... O meu exemplo dos chales. Tem uma artesã... Quando eu comecei, quando eu aprendi a fazer chales, tinha uma artesã maravilhosa que dizia que ela fazia um chale em sete horas. E... Um chale, gurias. Um chale em sete horas. E eu caí nessa. Não, beleza. Em sete horas eu faço um chale. Só que eu sentava só à noite pra fazer o chale porque eu, né, trabalhava com o fio de malha mesmo, eu tava aprendendo. Só que, gente, eu comecei a... Eu usei o aplicativo aquele da Crochetland de... De calcular... Que tu coloca ali as horas e ele fica cronometrando, né? Eu levava mais de 20 horas pra fazer um chale. Vocês acham que eu ia vender? Eu ia poder vender esse chale por quanto? Pelo amor de Deus! Aí... Foi quando eu disse não. Não venderei chales jamais. Os chales que eu tenho hoje, né? Os que eu fiz. Eu acho que eu vendi um ou dois porque já estavam prontos e o resto, assim, é pra mim, é pra minha mãe ou é de presente porque são muitas horas pra fazer. Imagina se uma pessoa... Como é que eu vou colocar o mesmo preço de uma pessoa que leva sete se eu levo 20 horas pra fazer? E aí a gente só tem noção quando para mesmo pra cronometrar o tempo que leva pra fazer e tudo mais, né? É verdade. É isso mesmo. Bruna, eu não sei se eu poderia falar isso mas a gente não combinou, né? Mas se alguém tiver interesse em precificação até sexta-feira eu tenho um curso de R$29,90 só. Eu coloquei dentro desse curso... Olha que maravilha! Eu coloquei meu método de precificação que eu fui ajustando ao longo dos meus cinco anos de crochê. A Ju tava comentando que ela aprendeu a precificar através desse curso e é uma base, assim, sabe? A pessoa vai aprender a precificar e não depender mais dos outros. Então quem tiver interesse até sexta-feira os meus cursos não estão... Depois de sexta-feira eles vão ser ajustados então tá super... Ah, peraí tu? Vamos ver se volta. Conta pra nós, Joana. Voltou? E aproveitando, então, né? Que tu falou do curso de precificação e que tá nesse preço maravilhoso. Conta pra nós o que mais que tu tens de cursos que estão abertos ou se tem os cursos que estão em fila de espera como que o pessoal faz pra ficar, né? Ali na fila de espera e receber e-mail e tudo mais pra ir recebendo as atualizações dos teus cursos. Eu tenho alguns cursos separados de aulas a bolsas de bolsas e agora eu estou reformulando tudo porque essa parte de ensinar bolsas, né? Eu tenho o curso de Chopin então é muita coisa separada e elas ficam confusas. Então, eu estou reformulando tudo pra entregar um conteúdo cheio que seja bem completo. Então, por isso que agora os preços estão reajustados, né? Então, não estão reajustados e estão bem baratinhos, né? Mas depois vai ter cursos mais completos. Então, assim, ali na minha bio você consegue ver os cursos que tem disponíveis. Quando você vai mandar um oi pra mim na direct já aparece o curso de precificação se você optar ali, né? Por apertar no botão de precificação. E qualquer coisa também pode mandar uma mensagem na direct que daí vocês vão conversar comigo lá e ir certinho. Sim, que legal. É o de precificação e algumas aulas de bolsas, né? Que são modelos exclusivos do ateliê. Sim. E aí, na verdade, mais pra frente quando fizer essa atualização da Shopee teremos um curso super completo de como vender lá dentro da plataforma. Aí eu já vou me inscrever porque eu preciso desse curso. Com certeza. Ah, isso. Tu marcou ela, né? Estavam me perguntando sobre o app. É um app da Bruna da Crochet Clend. A Ângela colocou ali pra vocês nos comentários pra vocês verem. Eu queria, pra ser sincera com vocês, faz algum tempo como eu não faço mais por encomenda, né? Eu faço crochê aqui que eu quero mostrar pra vocês que vai virar algum conteúdo de YouTube ou aqui pelo Instagram ou que é algum crochê que a gente quer fazer, né? De recreativo como diz a Angelinha, né? Que é um crochê só pra ser feliz que não é pra trabalho. É muito difícil eu cronometrar alguma peça. Faz algum tempo que eu não uso mas ele tá aqui no meu celular e me ajudou muito na época das encomendas principalmente quando eu tinha dificuldade nessa questão da precificação porque a gente fica bem perdidona e aí pelo menos pra ter uma noçãozinha ali apesar de, claro, né? Não ser o todo que a gente precisa pra entender como a Joana tem o curso, né? Que vai ensinar mesmo a precificar mas pelo menos pra gente ter uma noção assim, não ficar tão perdida mas eu digo pra vocês se tem o curso e por esse valor vale a pena o investimento. Deixa eu botar aqui, ó vou botar vou colocar o arroba dela nos comentários e aí vocês vamos ver se eu consigo aqui, ó e aí vocês vão lá no Instagram dela pra verem essa função do app que aí tem cronômetro tem outras coisas a gente consegue pelo menos há um tempo atrás conseguia fazer muitas coisas maravilhosas não sei se ainda tá assim mas, gurias vocês conseguem cronometrar pelo próprio celular, né? ó, estão falando ó, já tenho esse curso abriu muito os meus horizontes coisa boa que legal E aí, Joana conta pra nós assim porque quem faz encomendas sempre tem uma encomenda ou uma encomenda que seja inusitada ou que tenha sido muito difícil assim eu quero uma história daquelas assim, pra gente pensar ai, graças a Deus que não fui só eu Ó, tem uma história que eu me lembro que eu nunca vou esquecer até queria fazer um vídeo esses dias eu vou fazer lá pro canal pra contar sobre isso porque acho que muita gente vai se identificar Alguém me achou na internet uma pessoa me achou na internet no Instagram acho que ela pensou uma conta pequena né talvez eu tenha uma cara de fofa de meiga não sei ela pensou vou dar um golpe nela na época eu tava começando então eu tinha um pouco de vergonha de ir e falar o valor eu achava sempre que eu tava passando o valor muito caro eu queria fazer mais em conta do que a concorrência pra eu não perder a venda né então envolveu muita coisa assim e eu queria muito fazer aquela encomenda porque nossa eu ia enviar pra São Paulo eu moro no Sul então eu pensava meu Deus meu primeiro envio pra São Paulo nossa eu preciso fazer ela queria 20 cachepôs para o casamento e aí ela foi muito querida comigo muito gentil assim conversava todo dia e ai meu sonho vai estar na mesa do meu casamento sabe eu sei que por fim ela conseguiu me convencer a comprar o material todo ela queria 20 cachepôs só que ela queria 5 de cada cor então eu tive que comprar 4 rolos de fio de malha na época eu tava começando e não tinha dinheiro assim pra ficar comprando investindo em material é um investimento é e aí eu comecei a perceber quando eu comecei aí eu fiz uma mostrinha pra ela que ela me pediu e aí eu comecei a perceber que ela tava enrolando demais assim que ela falava que ia pagar tal dia e não chegava esse dia e eu não queria fazer a encomenda pra não usar o filme e depois não fazer o filme né eu sei que ela conseguiu fazer eu fazer as 20 unidades de cachepô sem ter me dado um real e no final quando ela fez ela viu que eu tinha feito tudo que eu não ia enviar sem ela me pagar daí ela me bloqueou então ela iria ela iria me dar um golpe né quase que ela conseguiu esse que eu sou eu era bem polícia e quase que eu levei um golpe porque eu me sentia muito segura né e achava que eu tinha que fazer tudo que ela tava pedindo então uma furada assim nunca mais eu esqueci dessa foi uma lição assim pra minha vida sabe hoje se eu for pegar encomenda que eu não trabalho mais com encomenda mas só com o valor da entrada ali que eu peço então sabe ninguém mais me passa da perna desse jeito sim e na verdade quem é profissional de golpes é isso e vai envolvendo a gente de um jeito que é isso a gente depois quando passa tu diz meu Deus mas como que eu não vi isso mas é isso a pessoa te envolve de uma maneira eles tem tem o jeito mesmo de chegar e já sabe quem é que tem a cara de fofa às vezes eu brinco com meu marido eu falo pra ele nossa a gente tem cara de trouxa eu acho que tem a lista das pessoas assim ó esse aqui cai no golpe porque o que vem de ligação e de coisa pra gente todos os dias eu falo pra ele a gente só pode ter cara de trouxa deve ter uma lista dos golpistas que eles colocam ali esses dois caem nos golpes porque não é possível deve ter deve ter e aí é isso né a pessoa te envolve eu eu sempre tive o costume de cobrar antes os calotes que eu levei foram mais de pessoas mais conhecidas assim mais amigas e quando eram já pessoas que eu não conhecia eu já cobrava antes até porque eu vendia pela Losset então a pessoa tinha que pagar ali o valor já o valor cheio então né lá no início lá quando eu comecei em 2018 era na Losset mas já aconteceu de mandar assim uma amiga tá ai tá grave então tá tá encomendar eu mandar porque amiga né tu tá esperando amiga mesmo e aí namorávamos mais na mesma cidade e aí depois que chegou ela disse ai que lindo mas meu marido perdeu o emprego não vou poder te pagar e assim naquela época que a gente tá no início e é isso assim né não tem dinheiro pra investir em material enfim aí ok tem as fotos ali mas as fotos não vão botar dinheiro na mesa né por mais que tenha pra divulgar né é bem complicado acontece aí é isso é pra gente aprender que não pode fazer encomendas sem cobrar antes tem que cobrar antes já tem que tá certo porque principalmente quando é uma coisa muito específica né às vezes é uma encomenda sei lá um cachepô amarelo com umas flores rosas é muito difícil tu encontrar outra pessoa que vai querer daquele formato daquele jeito então a gente precisa cobrar antes mesmo né é e eu não saber precificar na época e também me sentir insegura fez com que eu aceitasse tudo que ela fez comigo sabe e aí hoje hoje eu vejo o quanto eu não sabia de nada mesmo sabe e foi por pouco mesmo assim no fim eu tive que dar eu dei na escola do meu irmão de presente de dia dos professores pros professores né cuidando de presente porque cachepô não tem como desmanchar pra usar o fio em outra coisa e não tinha como aprender e ainda mais que o residual provavelmente na época era né mais que o residual mais complicado ainda de desmanchar porque aí fica mais marcado ainda né é é isso e aí conta pra nós assim compartilha com a gente alguém que seja uma inspiração pra ti no mundo no mundo das artes manuais tava aqui comecei a ler um comentário e me perdi depois eu volto pra ler esse comentário depois eu vou contar eu é tem muita gente que inspira a gente né muita gente mas uma das pessoas que mais assim brilha o meu olho de ver o trabalho e a pessoa que ele é é o Marcelo Nunes eu gosto muito dele achei ele muito ah que legal sim 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 eu gosto muito dessa pergunta essas são perguntas recorrentes essa né da gente saber da encomenda porque eu penso que quem tá começando vai errar e é normal todo mundo erra né e aí é bom ver quem já tá há algum tempo na estrada saber que aquela pessoa também errou lá no início né então é legal assim né e às vezes contando a nossa experiência a gente vai conseguir fazer com que alguém né não caia numa cilada e aí essa de perguntar né uma inspiração no mundo artesanal cada crocheteira cada artesã que vem aqui tem tem inspirações diferentes então isso é muito legal porque também amplia a nossa rede as nossas possibilidades as pessoas né que a gente pode seguir indicar isso é muito bom porque inspirações nunca são demais né é verdade a Andy disse impressionante Bruno mas os calotes são mesmo dos mais próximos se desistir do salamento já trabalhei e comprei material metade pelo menos antes de executar sim porque é isso né tem um investimento com material e tudo mais e aí vamos para o nosso ping pong a brincadeira é assim Joana digamos que tu vai passar férias no meio da deserta e aí só pode escolher um para levar na tua mala para passar as férias contigo entre fio fino e fio grosso qual é o teu queridinho do momento fio fino fio fino o pessoal tem falado muito fio fino porque pode como é que elas dizem deixar duplo e fazer um fio mais grosso tem várias coisas que dá para fazer mais com fio fino do que com grosso às vezes que dói a mão machuca a mão sei lá se for muito grosso também né se não for tão grosso a gente já dá um jeito também e entre agulha nacional e importada qual é a tua preferida eu nunca usei uma agulha importada então nacional que coisa maravilhosa que legal que legal e não sei se se aplica mas acho que tu usou lá na época das encomendas entre o fio residual e o fio premium olha eu sou experta especialista em fio residual né amo e por todas as oportunidades que a gente tem com fio residual eu vou optar pelo fio residual ai maravilhoso eu sou uma apaixonadíssima pelo fio residual acho que é isso a gente tem muitas possibilidades com ele e é uma matéria-prima que a gente também tá auxiliando o planeta né então eu adoro o fio residual é verdade eu acho que do nosso ping pong foi e aí conta pra nós se tu tens ou que tu tem assistido ultimamente uma indicação de um filme ou de uma série é vou falar de uma série porque filme eu assisto o filme esqueço o nome dos atores não lembro nada tudo certo a série aquela série que tá famosa agora que conta a história de Jesus se chama The Chosen é muito maravilhosa quem não assistiu tem receita que legal aonde que por onde que tu assiste essa a primeira temporada tem na Netflix só a primeira temporada depois eu fui procurar um aplicativo e é de graça né é só digitar dentro você consegue achar num aplicativo de graça mesmo no celular sim deixa eu pensar a Naná Naná e o Crochê quando teve aqui no ano passado ela falou dessa série e aí eu me lembro que eu fui buscar o aplicativo pra ver e agora quando tu falou do nome eu me lembrei do app mas essa eu ainda não assisti que legal tem que assistir enquanto faz um crochê vai assistindo é maravilhoso sim ai coisa boa e tu tens uma indicação de algum livro pra nós? não perguntei antes o livro eu sempre pergunto antes eu não perguntei antes também porque tem gente que é da Leipol e tem gente que não é muito eu amo esse livro e uma coisa que eu faço muitas vezes é quando eu tô fazendo crochê eu ligo áudio no YouTube de livro sabe vou escutando e trabalhando vou fazendo duas coisas ao mesmo tempo um dos livros mais lindos que eu já li na vida foi A Cabana tem o de terror mas não é A Cabana de William Jung acho que é é maravilhosa é um livro perfeito A Cabana se chama tem o filme também sim eu ia dizer tem o filme eu li o livro até tenho ele aqui e é lindo muito emocionante e muito interessante que o filme eu tentei assistir duas vezes e eu não sei o que acontece com o meu cérebro meu cérebro desliga eu durmo no filme eu não consigo assistir não consegui assistir mas o livro eu adorei recomendo acho que é uma experiência de imersão na verdade na nossa fé uma experiência de imersão assim pra gente repensar até algumas coisas que às vezes a gente tem como certas na nossa cabeça então o livro é bem legal é verdade o filme quando ele foi lançado no cinema acho que olha uns 6 ou 7 anos atrás eu acho eu chorei assim que eu saí de lá que quase passando mal de tempo eu chorei e o livro também foi o único livro que eu li que me fez chorar porque realmente é bem emocionante né olha eu sou chorona então não posso dizer que foi o único que eu chorei porque eu choro com comercial de margarina eu não sei eu não sei se tem por aí Joana mas aqui a gente tem o Zafari que é de uma família aqui de Porto Alegre que tem uma rede de supermercados maior e aí sempre na época de Natal ou quando essas datas assim dia das mães mas geralmente de Natal eles fazem umas propagandas que são assim gente maravilhosas aquelas propagandas emocionantes que passam assim num horário específico na TV e eles vão é aquele tipo de propaganda que não aparece a marca que só pelo estilo da propaganda atual é do Zafari gente eu choro em todas as propagandas de Natal do Zafari é uma coisa impressionante porque é isso elas vêm pra tocar e aí no final aparece assim tem um grupo Zafari assim sabe bem pequenininho e no final eu falei ai gente quem é essa equipe de marketing que faz isso comigo todo ano porque eu sou chorona a gente tá falando que a cabana é emoção pura exatamente eu cheirei muito eu me lembro assim eu li faz muitos anos quando ele foi lançado mesmo meu livro eu tenho aqui ele já tá até amarelinho as páginas mas eu lembro assim que eu ia lendo e tinha que parar porque era isso chorava 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 movimentava com as emoções aí depois volta a ler mais um pouco pra frente aí a gente tá dizendo pior que é obrigatório chorar com as propagandas deles a Beth também é daqui também tá dizendo que são maravilhosas fiquei curiosa com a propaganda quero ver também agora vou ver se eu acho no YouTube alguma propaganda do Zafri coloco o link pra vocês nos stories pra vocês verem porque é uma coisa assim essas que são de tocar o coração é um estilo muito peculiar desses que a gente como a Coca-Cola geralmente as propagandas da Coca-Cola a gente já consegue identificar antes de ver que é a Coca-Cola que tem o seu estilo e esses e essa do Zafri é exatamente isso ela tem o seu estilo aliás se o seu Zafri quiser me adotar pode vir que eu tô prontinha pra ser adotada se quiser me emprestar a sua equipe de marketing tamo aí ai Joana muitíssimo obrigada por essa noite deliciosa contigo eu não sei tu tá com um copinho aí pra gente fazer um brinde porque eu peço a taça mas eu hoje tava assim ó gurias fazendo fio então eu não troquei com a Joana antes que geralmente eu converso antes passo todas as perguntas antes e hoje eu passei tudo no final da tarde assim correndo e esqueci de pedir a taça então se tu tá com um copo vamos fazer um brinde pras gurias tirarem um print compartilhar com a gente essa noite maravilhosa um beijo uma boa noite pra vocês que delícia ter vocês aqui obrigado a todos obrigado a todos que delícia e adorei o convite tá quando quiser te amar tô aí tô disponível muito obrigada eu também quando quando quiseres lá pra teu perfil também estou disponível foi um grande prazer te receber e poder conhecer um pouco mais da tua história aqui na Polvo um beijo uma boa noite minhas deusas até semana que vem nesse mesmo bate local e lá no perfil da Joana com muito conteúdo maravilhoso se vocês ainda não seguem corre lá pra seguir e corre porque o youtube dela é bombadíssimo é maravilhoso beijo obrigada boa noite beijo